Martins Cidês, o estourado dos paredões Vem na mesma que você, do meu cavalo Lembro o pai da gente, não tinha casa, cavalo nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casa com você, ele falou que não tinha vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro, que a gente fazê-lo no dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que a gente fazê-lo Vem amor, vem comigo bebê, que a gente fazê-lo no dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que a gente fazê-lo no dia inteiro Amanheceu, e essa filha aqui não passa a idade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você, não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você, não sabe da garuba do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, cavalo nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casa com você, ele falou que não queria vaqueiro Vem amor, vem pro seu vaqueiro, que a gente fazê-lo no dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que a gente fazê-lo no dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que a gente fazê-lo no dia inteiro É só do Kiko É pra sair do chão, vem Melhor repertorio suíço do Brasil Que acaba existindo amor O nosso caso foi assim Eu tive que te ver sem mim E aí? Por fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixe Então vem cá Me emprende em você Então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me emprende em você Então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não é É Jucati É a festa de Nossa Senhora nas neves Sou do Kiko E tem história de amor E acaba existindo amor Nosso caso foi assim Eu tive que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixe Pula, pula Então vem cá Amor Me emprende em você Então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me emprende em você Então vem cá Fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Não existe É o santo que Hoje é Jucati É pra pular saídos O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Amém O meu coração Tá perguntando por você E só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Pra ter meu relógio As contas das horas da tineira Que comigo Nas de volta A ver o sorriso Vai, vai! Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Só volta logo E até meu relógio Acordando as horas da tineira Que comigo Dá de volta meu sorriso Oh, 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 oh Bebê! Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, vem! Sandoquico! Cadê o grisinho da minha galera de Jucati? Pernambuco! Final de semana tem Nós vamos lá no bolão Eu me cascar de bala Derrubar o roi no chão Final de semana tem Eu me cascar de bala Vai roubar muita cachaça Vai rolar muita cachaça Vai rolar muita cachaça E os paredão ligado E os paredão ligado No horas da manhã E nós matando pegada Pra queirinha tudo bem Mas tá tudo bem pra errada Só dá eu e meu parceiro Uh, uh, casca de bala Eu me cascar de bala Eu me cascar de bala Nós tão perto da maquejada Isso é Jucati é Nossa Senhora das Neves Quem é o gostosão daqui? Agora é clima de carnaval De muita alegria Hoje é que Nossa Senhora das Neves Sai do chão É Chicabana, meu rei! Vem, 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 vem! Vou te levar pra cama É Vou te deixar toda nua Vou te morrer Vou te laver Mas tá Você vai ficar tesuda, vem! Vou te abraçar Vou te beijar Vou te deixar nas nuvens Loucura de amor Sou força total Do sexo campeão Já calma pra Pernambuco Tira o pé do céu Tira o pé do céu Vou te levar pra cama Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Eu vou te boter Vou te laver com as flores Você vai ficar tesuda, vem! Vou te abraçar Vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total Agora é minha galera Que tá feliz Abraço, amigo Pula, pula! Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Se achica, bora, bebê Leva o trio, leva o trio, leva o trio Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Eu não sei matar esse amor, não sou sedutor, nem se fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Eu só quero o seu amor e mais nada, você precisa entender Joga, 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 só sei Eu te amo demais, as mãos de sozinhos é teu nome que eu chamo Eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, tia Só sei que eu te amo demais, as mãos de sozinhos é teu nome que eu chamo Eu te amo demais, eu só sei dizer te amo Palavras vale menos que um olhar, meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar, como um sábio na arte de amar Você pedir pra conquistar uma mulher, eu faria tudo nesse mundo só pra ter você Meu destino seja o que Deus quiser, você precisa entender Leva o trio, leva o trio pra voar, vai Só sei que eu te amo demais, as notícias é teu nome que eu chamo Eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Eu te amo demais, as notícias é teu nome que eu chamo Eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais, quando eu te amo Te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Maquiagem pronta, cabelo ok Mais uma noite ela pronta, pra atingir o seu ex Roupada é cortada, mal intencionada Às vinte e duas ela sai de casa Às vinte e três, ela já tá na balada Às zero horas, ela já zerou duas cartazes Tirada, querendo a sua boca, tão querendo tirar sua boca Pro seu azar, vontade é muita coragem, a boca aí Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, com a pulseira no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar É quatro da manhã cê pega o Uber Com o salto na mão Toda descabelada, maquiagem borrada E voltou a arrasar Às vinte e três, ela já tá na balada Às zero horas, ela já zerou duas cartazes Tirada, querendo a sua boca, tão querendo tirar sua boca Pro seu azar, vontade é muita coragem, é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, com a pulseira no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar Às quatro da manhã cê pega o Uber Com o salto na mão Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou a arrasar É só duvido É chica banha pra beber Martins Cidês, o estourado dos baridões É mais uma pra beber Pegar as suas coisas e me lembrar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser Teu homem, amigo Tu tens tudo Que eu procurei E agora? Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos E agora? Eu quero que tudo Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A som do Kiko Vou pegar as suas coisas e me lembrar Na minha vida Tem cara De tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Sorrimos Mas também chorando Sorrimos E agora bebê Eu quero que tudo Em direção Na lua Em direção Na lua E haja amor Amor de barras Ao melhor Se que o Brasil Vai se apaixonar A som do Kiko Alô, alô Jucatim Joga a mãozinha em cima Fala sempre Olhe pro outro Pra festejar Sentejar das neves A som do Kiko O que todos querem É só separar Nós dois No céu O que eu quero Eu vou continuar Tipo amor Para o que os outros vão dizer Que a gente sente Não tem nada a ver Todos sigam falando Amor Sei que eu não peço Só me tento em confusão E acabar com o nosso amor E a Jucatim Anda junto Vem Todos querem pôr um fim Querem nos afastar E tirar você de mim O nosso amor E aí Todos querem pôr um fim Ah, ah, ah Abre o coração Pra Chica Parabéns Mas eu amo você E não importa O que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E você pode ter certeza Se você eu não sou nada Você sempre será Minha eterna namorada E ninguém faz ideia O quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou um retardo de você Eu sou um retardo de um homem apaixonado Antes de ter certeza Estarei sempre do seu lado Você é minha vida Agora canta Eu sou um retardo de um homem apaixonado Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Vai passar a final do Peixoto Assando o Kiko Eu quero só você Você estava perto do prazer Ao menos para mim Mas se o vento quiser te levar Não você sabe o seu lugar Vou passar o seu lado e vem me amar Poderá sentir o que existe em mim Mas não pode ser mais um monteiro Tudo tem seu tempo Quanto a cura e vaidade já não tem lugar Deixa o amor entrar Vou passar o meu lado e vem me amar Poderá sentir o que existe em mim Se sentir Diz que não foi um erro Eu te amar assim Outra noite eu tive um sonho bom Navegava com você Fantasia O que restou em mim Foi o que sei O cachorrão O cachorrão do jogo E agora eu sei que você se foi Mas o terceiro ainda está no ar Acredite em mim Gente, diz que não foi um erro Eu te amar assim Eu te amar assim Outra noite eu tive um sonho bom Navegava com você Outra noite eu tive um sonho bom Navegava com você É só um do Kiko Chikabana Oh, 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 oh E haja amor Oh, 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 oh Xa, la, 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 la E haja amor, e haja cachaça Vem, vem Fala de amor Nunca é demais A gente se declara Sem vergonha na cara O amor não tem vaidade Te amo sim O meu amor é todo seu Você é minha vida Meu peito sem saída Não tire seus olhos Não confesso que chorei E sofri demais Quando você pensou em partir Mas o amor foi maior Você não se foi Deus te trouxe de volta Vem, vem, vem Oh, 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 oh É Jucatilho Lá, 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 lá Oh, oh, oh Xa, lá, 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 lá Xa, lá, 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 lá Xa, lá, 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 aí Oh, 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 ê Quando o sal se for O que é mais essa? Lembra que eu sempre estarei com você Um sinal de nós dois O nosso amor Você não sabe o quanto tempo eu te esperei Meu pequeno talismã Ah, ah, ah O presente e mais Clique de cabana oficial Marca nós, marca nós Minha estrela da manhã Não vá Não vá Não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu Pois não há Não, não, não há Alguém que te queira mais que eu Igual O meu amor Lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal Tudo nosso amor Não, não há Não, não há Não, não há Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa aqui, deixa eu ver se vocês gostam Se vocês conhecem Eu te esperarei E nos teus olhos Se olhar Mesmo que passe toda a minha vida Vem Se me dá conta Eu já cresço, parico, venço E eu confesso Espero que pra não esteja sua vez Por isso eu rezo Eu sou sincero E te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí te digo Se for não volta Vem Sete de setembro A sua amiga me ligou Me dizendo Que você tava morando É o garoto E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Canta Jucati Canta Jucati E de maldadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Nem existe amor Mesmo que passe toda a minha vida Não quero nada Não quero nada Sigo cantando Com a luz apagada Porque a guerra Me tira o seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sigo cantando Com a luz apagada Porque a guerra Me tira o seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Nós sentaremos juntos Vem te amar E de maldadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida E nos teus olhos E nos teus olhos Ainda existe amor Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Eu te esperarei Posta de alguém Estava alguém Não deseceu Tô desejando nós Bastando mais Onde se aposta E mais ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só impedir Eu me lembro Minha linda flor, meu jasmin, será Teus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo eu volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Grupo Pitu, confesso É tanto Serviços eletrônicos, Gil Cadê Sem você Mas pode sim ser Se amado, tudo aconteceu Eu quero dançar com você 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 E eu queria agradecer por esse carinho imenso, maravilhoso A todos vocês, Jucatí Pernambuco Aqui de Neves Isso tudo aqui não estaria acontecendo Se não tivesse o consentimento do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo Então nós vamos cantar e agradecer a Deus por esse momento Maravilhoso que estamos compartilhando Hoje aqui na festa de Nossa Senhora das Neves E Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Fale com Deus Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites na zoeira E se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até querer ver você pra baixo Mas Deus só quer ver você feliz Deus só quer ver você sorrir Bate palmas Você mudou Você mudou, mudou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é a me bolar Ao mesmo tempo você morde e depois minha sobra Você pegou as minhas balas e dei doce pra fora Eu deixei de levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Eu não sabia da cidade que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão E de uma hora pra outra você mudou Mudou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é a me bolar Ao mesmo tempo você morde e depois minha sobra Você pegou as minhas balas e me pôs pra fora Eu deixei de levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Deixa o povo cantar assim, ó É verdade Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade, eu de todos dizem que você é maluco, a pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com as suas amigas É o som do Kiko Chica Pará Tá chorando por quê? Diz aí, vem Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele tá cuidando Bebê! Lembra de onde você veio e você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde eu colocar a mão? Vem, ganjou! Não chora! Não chora! Lembra da gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Vem, ganjou! Vem, ganjou! Lembra de onde você veio e onde você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde eu colocar a mão? Eu vou lá ver Cante junto! No meu, não chora Me cuida de você, não toque Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Levanta Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Ei, Chica, mano! Pedidos E hoje eu tava lembrando De tudo que vivemos Das nossas loucuras de amor Mas o tempo foi passando Cada um foi para o lado Parece que o tempo acabou Depois de tanto tempo A gente separa-se Deixa eu pensei muito em você Pensei em te ligar Mas eu quis incomodar Eu tenho algo pra te dizer Não sei se você sente Mas nem me perguntar Se uma vontade louca de ter você Preciso te encontrar Precisamos conversar Vem cara a cara O que pode acontecer? Recaídas de amor É lembrar os velhos tempos E recordar tudo o que foi tão bom Pra te ver que sempre roda Recaídas de amor É lembrar os velhos tempos E recordar tudo o que foi tão bom Martins Cedias O estourado dos caridões Da música da Chicabana Outro celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi meu grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Um programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Louco, tô Só quero Mais um beijo Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Um programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Cheio de desejo Diz pra ela Louco, tô Só quero Mais um beijo Vai louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Diga por favor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudades dela Cheio de desejos Diz pra ela Louco, tô Só quero Mais um beijo Diz pra ela Louco, tô Só quero Mais um beijo Diz pra ela Louco, tô Só quero Mais um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado, obrigado, gente Que Deus abençoe Obrigado, meu jogadinho Canta junto, canta junto, canta junto O que todos querem Você é o que eu quero E não importa o que vai dizer Eu quero só você E não importa o que vai dizer Eu quero só você Eu quero só você Obrigado, 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 Jucati, obrigado, meu Pernambu É Chicavara, meu rei Tchau, tchau, tchau E aí E aí